Gente, o panda capturou mais uma lagartixa. Olha o que está bravo. Aí, segurou ela. Está rosnando. Está rosnando. Está rosnando. Está rosnando, gente. Está rosnando. Quase. Quase que a lagartixa fugiu. Está rosnando. Está rosnando. Está rosnando. Olha o leão. Olha o leão, gente. Olha. Deixa eu pegar. Está rosnando. 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 Da aqui, panda Tá, papai Pela de rosa, gente E aí, né Tá bravo